Atenção, foi dada a partida para o quarto par, atrasaram-se levemente após o largo anunciado do Samba e o Pueuê. Os demais largaram na carreira, assume a ponta a Oca e meia dúzia. Tira um corpo de vantagem para amigo da onça em segundo, Stoney é o terceiro. Bastante balançado pelo Marco Boeira, anunciado do Samba, vem para passar para a terceira colocação e para o segundo. Sobrou para quinto o discordante, depois mata já e Pueuê. Inicia o contorno da grande curva, o ponteiro é o Hockey, ele tem pequena vantagem para anunciado do Samba. A terceira posição por junto a cerca interna é do amigo da onça, o quarto colocado é o Stoney. Termina o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor deste quarto par e o anunciado do Samba botou do lado do Hockey. Tirou pequena vantagem, o Hockey não desiste, a terceira posição é do Stoney, pega a carreira pelo centro da pista, mata já. Altura dos últimos 200 metros, mata já, embaladaço pelo centro da pista, vai juntar-se a briga com o anunciado do Samba e também com o Hockey. Poucos metros para o espelho, mata já, vai forçando, emparelhando e tirando pequena vantagem, cruza o disco final, voltava sempre. Tchau. Aí você confere a reta de frente, momento em que, impulsionado pelo Edson Alvarez, o mata já, assume a dianteira e vence por pequena vantagem o Hockey, com o anunciado do Samba em ótima estreia, muito próximo em terceiro. E você confere em slow a chegada do quarto par e a vitória de mata já. E você confere a reta de frente, momento em que, impulsionado pelo Edson Alvarez, o outro lado do 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 Edson Alvarez.